Na maioria das vezes, tudo começa com as más companhias. Às vezes, na própria escola ou até dentro de casa, com o uso de drogas lícitas, as permitidas, como bebidas alcoólicas e cigarros. Depois, vêm as drogas pesadas, como a cocaína e o crack. Entrar num mundo que parece só festas e prazer é muito fácil, mas para sair é muito difícil. O poço é fundo e escorregadio, mas o caminho de volta pode estar bem perto. Edmar já foi e voltou quatro vezes, mas assim como Deus, ele não desiste. Eu topei vim, né? Falei que queria vir, queria mudar de vida. Vim pra cá, vi que era bom, conheci a palavra. Passei 30 dias, como eu lhe disse, e aí minha mulher veio aqui, com minhas filhas, falando que estavam precisando de mim. E eu estava dentro de mim, uma coisa me falava que eu não estava pronta ainda pra estar do lado delas, porque eu não podia dar a assistência que elas queriam. Não estava sendo o pai que minhas filhas queriam. E aí fui, infelizmente, eu não andei no caminho que eu aprendi aqui lá. Eu não botei em prática o que eu tinha aprendido aqui. Aí voltou. Voltei de novo pro mundo das drogas, né? E aí então, o meu pastor Diego, vice-diretor daqui, me deu mais uma oportunidade e eu vim de novo. Quantos meses depois? Mais ou menos três meses depois. E aí eu vim, passei mais cinco meses aqui. E aí, depois de um tempo depois, acho que mais ou menos de novo há três ou quatro meses, eu tive uma nova recaída, né? Eu pedi mais uma vez, mais uma oportunidade que essa, essa oportunidade que ele me deu, aí eu me formei com seis meses, né? Me formei com seis meses, né? E aí bem, fui, voltei pra casa, né? Família abençoada. Mas, infelizmente, de uns dias pra cá, eu tirei o foco do Senhor, né? E vim ter uma recaída de novo, né? Hoje eu estou aqui novamente, né? Quero falar pra aqueles que têm uma oportunidade, né? Que balança, né? Às vezes tem uma recaída, não desiste não, né? Volta pros pés do Senhor, que só Ele pode nos levantar. Assim como Edmar, 20 homens, entre 18 e 70 anos, também deram passos largos até a unidade terapêutica nos braços do pai. E hoje, acolhidos, contam suas histórias e lutam todos os dias para continuar no caminho, sem as drogas, sem assaltos, sem armas e sem mortes. Com a família. Um exemplo é José Elias, nome bíblico, resgatado no dia que jurou para si mesmo que ia fumar a última pedra de craque. Cheguei em casa, aí minha irmã falou assim, ei, quero te levar pra uma comunidade. E eu ficava dizendo, não, porque eu quero saber de comunidade, não, que minha vida mesmo é só droga mesmo e morrer mesmo. Ela, pai, vai pra lá que Jesus tem um plano na tua vida, né? E aí eu disse, não, eu vou, se eu fumar a última pedra. E ali eu fui, ela me deu 10 reais. Quando eu fui na boca de fumo, o pastor Wilson, o pastor Diego ia chegando, na esquina, ia pra embora, pra comunidade, eu vou lá pra casa que eu vou já, já. Aí eles foram lá, me esperaram, fizeram uma oração antes. E ali quando eu cheguei, eles começaram a conversar comigo, né? E o que foi me motivando foi a palavra de Deus. Que foi falando, o pastor Diego foi falando a palavra de Deus pra mim. Até que quando ali foi entrando dentro do meu coração, e eu fui sentindo a verdadeira, um alívio, né? E ali eu tomei a decisão de ir pra comunidade. A unidade terapêutica nos braços do pai está instalada na BR-343 há três anos. E vive de doações. Aqui, os internos têm atividades domésticas, de uma horta, atividades físicas e, principalmente, estudam a palavra de Deus. Hoje nós trabalhamos na comunidade terapêutica nos braços do pai, um tripé. Espiritualidade, trabalho e família. Então nós procuramos receber o dependente químico e gerar pra ele um desenvolvimento no que se diz respeito ao conhecimento dos danos que a droga traz para a família, do tempo que ele perde e não está trabalhando, não está se capacitando. E também a questão da espiritualidade, o seu interior, pra que ele possa desenvolver e, enfim, sair daquela situação. Geramos pra ele o conhecimento sobre a dependência química, geramos pra ele oportunidade através de alguns cursos com parceiros, como agora, por exemplo, nós estamos com uma parceria com a Ematé. A Ematé está nos apoiando. Nós vamos gerar o curso de horticultura, curso de avicultura, curso de piscicultura, onde eles praticam tudo isso dentro da própria comunidade terapêutica. Gerando, assim, uma fonte alimentar pra eles e até mesmo uma sustentabilidade pra própria comunidade terapêutica. A gente tem as famílias que têm acesso até a gente, né? E a gente, sim, também faz o trabalho de campo. A gente sai também nas madrugadas, a gente faz resgate de moradores de rua, né? Aqui dentro da comunidade, a gente atua de uma forma bem eclética, certo? Porque, afinal de contas, a droga não escolhe fisionomia, não escolhe gente, não escolhe poder aquisitivo e ela entra e está salendo com tudo. Então, mediante isso, a gente faz o trabalho de campo, a gente resgata, a gente tira também da rua, como também a gente acolhe aqueles que são encaminhados pela família. Como aqui também existem moradores de rua, andarilhos, que inclusive andavam, passaram na frente da comunidade, pediram ajuda, a gente abraça e a gente ajuda. E a partir daquilo ali, daquele momento, a vida dele é mudada, ele deixa de ser andarilho, ele deixa de ser mendigo e passa a ter uma vida digna diante da sociedade. A unidade terapêutica está atualmente precisando de doações, principalmente para ampliar o espaço e atender mais pessoas. Hoje a comunidade terapêutica, ela necessita de mais apoio. Queremos ampliar um pouco mais as acomodações, queremos criar mais quartos para podermos sair de 20 e passarmos a atender 40 pessoas na comunidade terapêutica. Já demos o início desta obra, precisamos dar continuidade na construção desses quartos para podermos, então, estar gerando mais atendimentos a famílias que precisem. Então, todos aqueles que estiverem, sentirem no coração o desejo de ajudar, de estarem nos apoiando, vir, conhecer a comunidade terapêutica nos braços do pai, é só entrar em contato conosco através do 9801-3211. Nós estaremos disponíveis para estar dando todas as informações necessárias e até mesmo informando como fazer, para estar nos apoiando, nos ajudando, conhecendo esse trabalho. Você também, que está nos assistindo, você pode mudar de vida. Sua família pode voltar a ser feliz, certo? Então, tome a iniciativa, procure a gente, que nós estamos de braço aberto para recebê-los aí. Mesmo estando no fundo do poço, eu senti a verdadeira paz, né? Porque quando Deus entra, pode estar em quando for, mas ali a gente sente a par de Deus. E nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhado e nunca vi um amor tão grande assim.